E por falta de imunizantes, a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 aqui em Aracaju continua suspensa. A Secretaria de Saúde do município aguarda nova remessa do Ministério da Saúde, mas a vacinação da primeira dose em idosos e as outras pessoas do grupo prioritário continua. Além do ponto de vacinação no Parque Governador Augusto Franco, a primeira dose da AstraZeneca também está sendo aplicada na Escola Municipal Presidente Vargas, no bairro Siqueira Campos. Estão sendo vacinados idosos a partir de 60 anos, profissionais de saúde, da segurança pública, quilombolas e indígenas. Somente nesta quarta-feira, 250 doses foram disponibilizadas. Estava aguardando a aprovação e graças a Deus deu tudo certo e estamos aí na primeira dose. É um momento muito importante, um momento que a gente vai se vacinar, vai se imunizar, evitar esse contágio todo da vacina. Então é um momento de felicidade, diminuir o contágio, diminuir as mortes. Então esperamos que toda a população seja vacinada. Emoção também para a Ferdinanda. Ela revela que perdeu parentes e amigos para a Covid-19. É muito emocionante. Todo mundo está esperando por isso e esperando, porque assim, perder pessoas da família, parentes, amigos. Então para mim está sendo muito emocionante tomar para não ter novamente a doença, porque não é fácil não. Quem já perdeu alguém, como eu perdi. De acordo com a Secretaria da Saúde de Aracaju, 94% da população idosa já foi imunizada. Para evitar perda de doses nas unidades básicas de saúde, diante do quantitativo reduzido de idosos que não receberam a vacina, as doses não estão disponíveis nas unidades básicas. O idoso que ainda não recebeu a vacina deve fazer o cadastro no site da Prefeitura. Já a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac está suspensa em Aracaju devido à falta dos imunizantes. A Prefeitura aguarda a chegada de novas doses que serão encaminhadas pelo Ministério da Saúde. A Prefeitura aguarda a chegada de novas doses que serão encaminhadas pelo Ministério da Saúde.